Nós vamos começar a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Rural, o Carlos Roberto de Carvalho, o mais conhecido, carinhosamente, né? Como Beleza. Boa tarde, Beleza. Solta a vinheta. Balanço Oficial. Entrevista. Vamos lá, seja bem-vindo, Beleza, ao programa Balanço Oficial, mais uma vez, né? Boa tarde, Bravo. Boa tarde, Afid, Jane. Também aqui a minha esposa, Juliane, que faz presente aqui. Estou já acostumado com o microfone, mas na presença da esposa acaba a gente ficando mais suada, né? Mas, enfim, é minha companheira de sempre, há mais de 25 anos, então já é boda de prata. É uma boda, é uma boda longa, né? É isso aí, não é um boda, não é uma boda. É, meu amigo Chiquinho, Gu, todos que estão presentes. Meu amigo e vereador Deco, que é do Correligionário do meu partido. Então, Deco também é um grande amigo que faz presente aqui nesse estúdio. É, boa tarde. Boa tarde, Beleza, no campo e na cidade. Muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que você vive na correria, aí correr nos distritos. Muito obrigado. Bom, a gente falou de arraiá, né? Que vai ter nesse final de semana, mas no último final de semana, teve o arraiá da Água Cumprida, que você ajuda lá na organização, junto com a comunidade, com a Prefeitura, com a Fundação Cultura. Queria que você falasse um pouco como foi, eu sei que o Chiquinho estava lá, né? O Chiquinho estava perdido lá, igualzinho em arroz, como é que fala? Soltinho que nem arroz? Isso, igual pinto no lixo. Ele e o Dima, esqueceram até a máquina fotográfica para lá, em cima no palco. Mas, enfim, todos se divertiram. A gente é na nossa 12ª edição lá do Arraiá, da Água Cumprida. A gente participa anualmente, mas esse foi bem diferente. Eu ainda estava em casa, ainda me recuperando, os moradores lá, a gente querendo organizar pelo prazo. Eu não estava saindo, estava me recuperando. E os moradores fizemos uma reunião em casa, junto com o grupo. Falei, vamos se reunir, então vamos. E dali a gente foi começando a escrever a nossa programação, a nossa ideia de reativar a nossa quadrilha lá da Vila Nova, da Água Cumprida, que realmente é um bairro muito forte na cultura, que seja na capoeira, da cultura mesmo, da folia, dos festeiros juninos. Então, o bairro da Vila Nova, assim como a nossa cidade de Barra Mansa, ela é muito forte, com uma cultura muito viva. E dali a gente pensamos, né, eles falaram, vocês têm que vir aqui em casa, porque eu não estou descendo a escada. E assim a gente começou a conversar, a organizar o evento, com a participação da comunidade. Aí veio e marquei com o Bravo, né? O Bravo disse, vamos fazer para o videoconferência ainda. Não, vem aqui na cultura, não posso, filho. Aí a gente foi desenvolvendo e competir aqui a Fundação de Cultura, que tivemos todo o apoio com o Bravo, com todas as suas dificuldades. E a gente sabe que não é dificuldade, é a vontade de realizar e de organizar as coisas. Mas, enfim, o apoio foi total, que nós tivemos aqui e sempre tivemos, né? Além do Bravo ser esse secretário, um amigo, a toda a sua equipe. Então, abraçou também de causa, fez toda a acramitação, toda a organização da infra e da estrutura do evento. E foi muito... Foi uma preocupação que a gente foi costurando com os moradores. Olha só, a gente precisa reativar a quadrilha. Isso foi uma das minhas... Das minhas exigências ali. Das suas sugestões. É, olha só, vamos reativar isso. Mas quem vai dançar com quem? Falei, olha só, vamos escrever então. Quem dança com quem aqui? Nós tivemos umas oito pessoas lá em casa. Falei, não vou dançar com a minha esposa, não. A gente já vai ficar... Talvez eu vou marcar a quadrilha. Mas a gente foi escrevendo depois os casais. E depois chamando os outros casais. Você lembra de quem? Você lembra de quem? E foi marcando os ensaios. Nós tivemos o último ensaio, penúltimo, dentro da semana do evento. Fiz até um videozinho ali. Ficou bem legal, estava muito frio. Mas ela... E foi uma das coisas... O evento foi todo, mas foi uma das coisas que te deu um resgate muito legal. O que a gente percebe que o evento se torna tradicional quando a comunidade do entorno faz questão de fazer acontecer. Não deixa as dificuldades vencerem. E isso que é o mais incrível ali, tanto do encontro de folia de reis, que acontece sempre no mês de janeiro, quanto o Arraiá. São dois acontecimentos daquela praça. É praça Marcelo Drábil, né? Marcelo Drábil. Que foi reorganizada justamente para ampliar a capacidade de realização de eventos. Antes tinha uma outra silhueta ali, outro desenho de praça. E agora, do jeito que está, proporcionou mais conforto, mais segurança, para que as festas e os encontros populares pudessem acontecer ali. Sem contar que também, recentemente, a quadra foi coberta e ampliou o conforto e garantiu o acontecimento dos eventos ali, né Beleza? Sim, sim. Isso aí foram conjunturas de resultados de planejamento de trabalho, de organização do governo. Na época, exerceu o mandato ainda como vereador. Mas, e com os moradores, a gente foi definindo as nossas pautas, o que a gente foi organizando. Ah, vamos botar o palco aonde? Ficou lá dentro? Como é que vamos distribuir as barracas? Quem vai trabalhar? Quem vai vender o quê? Isso foi, as barraquinhas ficaram meio capenga ali, uma armadeira catada lá no meu galpão, um pau de escuramento. A coordenadoria de gambiarra funcionou. É, mas aí depois, gente, vamos fazer assim, vamos botar os bambus, vamos enfeitar isso por cima da... Ficou meio torto, tem um PVC aparecendo ali, vamos esconder. Um barame, um bambu, uma fita crepe, resolveu tudo. E assim, foi bem legal que ela ficou bem rústica, né? Ela ficou bem rústica, aí o espaço ali ficou bem rústico, a gente foi definindo, ó. Pra isso também, eu quero outra coisa pra vocês, a gente tem que ter as comidas típicas, né? Mas foi tão sucesso, tão sucesso, que no sábado acabou tudo, vendeu tudo. Domingo tava lá só a caixinha de som ligada e o pessoal... Caraca, não, mas o pessoal de manhã, assim, se organizando pra poder refazer, reabastecer as barracas. Eu agradeço também, na sexta-feira, que teve lá a presença da terceira idade, lá com o Centro do Idoso, com o amigo Jessé, o vereador Eduardo Pimentel, sempre participou com a gente também. Sesc também mandou o pessoal pra fazer uma quadrilha. Sesc foi extraordinário. O Capoeira do Carmarina também fez uma apresentação muito forte, né? A gente foi botando a programação ali, né? Vamos incrementando a programação do evento, pra criar o evento e rodar o dia todo. Festa bonita pra toda a família e que deu muito certo e que prospere, né, beleza? Ambiente familiar, feijoada, assim, nós fizemos uma feijoada de feijão vermelho. Não, mas o feijão vermelho tá mais caro. Eu falei, gente, vamos fazer do feijão vermelho, que vai destacar? E isso foi feito. Aqui eu arrumei o feijão vermelho, arrumei 10 quilos de feijão vermelho pra gente fazê-lo. Falei assim, ah, mas tá, vamos fazer no fogão a lenha, né? Aí eles começaram a preparar a feijoada no fogão a lenha na sexta-feira. E virou. Eu não acredito que eu perdi essa, hein? Perdeu. Perdemos, perdemos, Gelo. A feijoada primeiro, aí depois tem que botar água no feijão, que foi tanta gente. Opa, já aumentou, mas enfim. Ficou mais ralinho, né? As últimas horas ficou mais ralinho. Olha, foi extraordinário. Aí teve o bingo, teve a grade de show, teve a participação da ungrupada. A igreja mesmo, não tinha cartela pra bingo, mas... Bombou. A cartela de bingo acabou. Acabou-se a cartela de bingo. E as pessoas querendo jogar, então... Foi um evento, assim, bravo. A gente tem que agradecer você a toda a prefeitura, aos parceiros, aos moradores locais, a minha esposa também. A gente estava até marcando agora já a nossa resenha com o pessoal que trabalhou lá nas barraquinhas, né? Que cada um fez a sua barraca, enfim. O Escolinha de Futsal fez a barraquinha deles também, os pais se ajudaram ali. Então, foi muito interessante. Foi uma coisa bem... Ambiente totalmente familiar, sem nenhum tipo de problema. Agradecer a polícia militar, a todos que contribuíram com o evento. Muito bacana. E fica a dica pro próximo. Comprar mais feijão, já vai falando com os produtores rurais aí. Comprar mais arame, mais chita crepe, mais uma fita de bambu. Diego, nós vamos com fome de leão, né? Mas foi muito interessante. A gente precisamos do vídeo, o Chiquinho fez um, mas quando a gente viu a quadrilha lá da Vila Nova, da Água Comprida, entrando pra... Pô, foi uma coisa que arrepia. Não tem... Aí que a gente vê a cultura, ela tá viva, ela vive. As pessoas... Faltou um par. Tinha uma... A Selma. Ela tinha ensaiado. Ela tinha ensaiado, tava ensaiando. E o par dela bebeu demais. Putz, não quis ensaiar, não quis dançar. Falei, lascou. E eu vi que ela tava triste, meu Deus do céu. Eu falei, tava triste lá, agradecer o Winha também, que foi o marcador. Aí... Eu sei que muita gente dança lá. Tem... Conhece o... O ritmo. A gente pegamos um na hora. Aí ele tava... Ele tava ainda com roupa tradicional. Aí peguei a... A camisa xadrez lá do João do Carvão, que tava lá. Catei o chapéu do Pandeló, que é um cara que mora lá. Falei, dá seu chapéu aí. Resolveu rapidinho. Rapidinho. Bombou, o negócio assim... Assim que é bom. O improviso, às vezes, é melhor do que o que tá combinado. Beleza, tinha churrasquinho? Tinha barraca de churrasquinho? Tinha de... Tinha tudo. Tinha, porque a gente vai... Agora a gente vai entrar num assunto que... Que é bacana, que... Que é a pecuária em Barra Mansa, não é, Jair? Não é? Não é? Então, beleza. Primeiro, parabéns pelo evento aí que vocês organizaram. Sucesso total, né? Agora eu preciso que você conte aqui pra todos os ouvintes da Rádio Labifonia como é que está sendo as primeiras inseminações do programa Mais Pecuária Brasil. Então, esse aí também é uma... Um dos poucos municípios do estado do Rio de Janeiro que fez esse convênio junto com a Conaferra, né? Confederação Nacional da Agricultura Familiar e de Empreendedores Rurais de Brasília. Eles mandaram pra vários municípios. A Barra Mansa foi o primeiro a fazer o convênio e recebemos aí os protocolos, né? Eu agradeço a minha equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ao Bruno, nosso veterinário, Bruno Meirelles. Nós, junto com a nossa equipe lá, são estagiários, mas não desmerecem porque são capacitados, são futuros profissionais, são os futuros nossos técnicos. A proposta nossa é fazer o melhoramento mesmo genético, né? Melhorar o rebanho, melhorar a qualidade genética do nosso rebanho. É um programa voltado para pequenos produtores. Nós já temos aí quase 100 inseminações dentro desse programa. São genéticas já de animais já renomados, né? De animais que já comprovaram a sua eficiência de produtividade. Então, é uma das linhas que nós estamos trabalhando dentro da Secretaria. E qual a importância desse melhoramento genético para a produção? Então, olha, tem várias coisas, tem vários ganhos para os produtores. Nós estamos vendo a crise do leite, né? Como é que está a questão do leite, a crise do leite, está faltando leite na prateleira, está caro? Por que que está caro? A ideia é aumentar a qualidade do rebanho. Melhorar que o produtor tenha um rebanho mais valorizado, um rebanho mais produtivo. E a Secretaria entra com outros trabalhos, com outros implementos, para que esses produtores tenham esse ganho. Lógico que, para participar do programa, tem as nossas visitas técnicas. A gente identifica a sanidade do ambiente do animal, a gente identifica a questão da disponibilidade de alimentos para os animais. Enfim, a partir daí a gente vai trabalhando todo o processo. É feito ultrassonografia dentro com os animais. Tem todo um trabalho de saúde animal, de trabalho de médico veterinário. Secretário, como estão os agendamentos para as castrações do projeto da Secretaria Estadual de Agricultura, em parceria com a sua Secretaria aqui de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa? Então, esse foi um outro grande ganho, né? Que a gente pegou esses programas, né? A gente, às vezes, não tem os nossos recursos próprios disponíveis, mas tem muito programa que é oferecido pelo governo estadual, pelo governo federal. O Castapete, ele foi um programa lançado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura do Estado, do ex-secretário Marcelo Queiroz. Marcelo Queiroz, gente boa. Inteligentíssimo, um jovem brilhante. Então, ele lançou isso. Nós tivemos também com o nosso deputado Marcelo Cabelereiro nesse lançamento. Foram mais de 100 mil que disponibilizou para o Estado. E o Médio Paraíba, ele ficou com, vamos botar que seja o certame, para 10 mil. E Barra Mansa foi, que nós tivemos naquela oportunidade, nós tivemos a iniciativa de abraçar o programa, o projeto, que realmente é importante, né? Tanto para a causa animal, para os animais, pela saúde pública. E batemos em mais de 2 mil castrações. Muito bom, hein? O programa, infelizmente, ele... Como a gente tinha um lote, a gente tinha um volume para poder... Tinha um volume, ele não chegou ao fim. Agora está renovando o programa, está renovando o programa. E eu acho que agora, nos próximos 15 dias, assina um novo contrato. Já vai estar liberado novamente para a população, para poder fazer aí a castração, que é um programa de grande importância. A gente... Enfim, veio através do governo do Estado. Beleza. Para a gente poder participar, para a população poder se cadastrar, ela tem que fazer esse procedimento com antecedência, de maneira prévia. Como é que a população faz para participar? Então, quando se sair agora a nova etapa, o novo... Porque isso é feito nas clínicas particulares, né? Nas clínicas veterinárias particulares, que são conveniadas ao CIRAC, ao Estado. E isso a gente tem que lançar. Aí o governo do Estado libera. A partir que estiver liberado, nós fazemos os agendamentos. Fazemos aí, tem animais que não podem participar, né? Que é por causa das questões mesmo do animal, para não correr o risco, enfim. Mas quando libera, a gente dá publicidade. E quem pode fazer diretamente no site do governo do Estado? Ou nós orientamos, assessoramos, como fizemos na Praça da Matriz, fizemos em vários ambientes, a população. E o governo estadual tem auxiliado o município com a manutenção das estradas rurais. Recentemente, Barra Mansa recebeu um maquinário para os trabalhos, não é isso? Como é que estão as condições dessas vias vicinais? E conta um pouco sobre esse maquinário que nós recebemos. Qual o impacto disso para as estradas rurais da nossa cidade? Olha, esse aí foi um outro grande ganho também, né? Através do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado, do programa Agro-RJ, né? As estradas rurais. Hoje quem passar na estrada Santa Rita Amparo vai identificar uma nova pista, né? Um novo piso. Fizemos aquela, concluímos aquele trecho. Já estamos trabalhando agora, hoje, na parte da manhã. Eu fui até tocar uns animais lá que tinham entrado no projeto nosso de orgânico, lá em Floriano, e acabei chegando no Galego, na estrada Floriano-Rialto. Era seis e pouca da manhã. A estrada está ficando também... Uma nova estrada. Tem que tomar até mais cuidado. Porque está ficando perfeita as condições das estradas. Essa estrada que a gente está falando principalmente é para possibilitar a distribuição de produção dessa zona rural para o estabelecimento do centro e para as grandes vias que já estão asfaltadas e que tem um impacto não só para o produtor, mas também para o turismo, para o morador, não é isso? Sim, sim. As vias hoje estão com a qualidade de trânsito para caminhões pesados. Hoje nós temos caminhões circulando já, bitrens, né? Nascoamento de produção de civicultura, de eucalipto. O primeiro navio que vai estar sendo exportado por Barra Mansa já está no porto de Sepetiba. Então, para você ver que a gente vai trazendo o desenvolvimento. A gente vai criando as oportunidades, as empresas vêm chegando. Fizemos ali uma ponte no Floriano também com a galeria, que era 3 metros de ponte. Passamos para 8 metros de calha. Então, a gente vai melhorando a qualidade das estradas através dos maquinários que o Estado disponibiliza com a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural também, que são bichos bravos. Ali que pega, não é bicho bravo, bravo, não é bicho... Bravo sou eu. É, isso aí. Bravo de responsa, né? É, isso aí. E a Santa Rita Amparo? Santa Rita Amparo, a gente fala da pavimentação, que está programada pelo Estado, né? É uma expectativa muito grande, já está trabalhando o DR, está trabalhando também no trecho. Vale ressaltar para a comunidade, para a população, para os produtores, para os usuários, que realmente ela é feita com a estrutura do Estado, com a usina do Estado. Ela pode ser interrompida em algum momento, porque é uma usina própria. É um asfalto a frio e, às vezes, a capacidade de entrega de material, ela não é tão da nossa... de um empreendimento privado. Mas as áreas de drenagem, os pontos críticos, as áreas íngremes, já estão todas aptas a receber o asfalto frio. Beleza. Com essas informações que você traz para a gente, a gente percebe que o governo do Estado tem contribuído bastante para o desenvolvimento rural de Barra Mansa, né? Muito, 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 sim. Além de outras ações também que a gente vai capitalizando, né? Agora, com a Ematerna, estamos recebendo algumas barracas de feira, né? Para poder dar uma modernizada nas feiras livres novamente. Tem várias coisas que o governo do Estado tem nos apoiado. Agora, eu recebi também do Marcelo, o deputado Marcelo, junto com a CEINFRA, um novo maquinário para apoiar mais ainda, porque a gente tem alguns trechos que precisam ser cortados. Mas, enfim, mais agradecer ao governo do Estado, Cláudio Castro, que foi do meu partido. O DECO saiu daqui, mas a gente tem uma história rapidamente, que são coisas que é interessante a gente citar. Eu estava no mandato, né? Eu exerci o mandato de vereador e o Cláudio Castro, ele era assessor parlamentar do Márcio Pacheco. E quando a gente ia despachar no Rio e na Alerje, o Cláudio Castro fazia eu pagar o almoço para ele. Rapaz, ele falou assim, é, beleza. Quem tem mandato que paga o almoço. É, rapaz. Verdade. A situação agora, né? E você, mas você leva no lugar mais barato, que o negócio aqui está feio, filho. Agora você tem condição de cobrar ele, né? Já tenho cobrado, né, filho? Mas, enfim. Ele está retribuindo esses almoços. Mas o governador, o Cláudio Castro, o governo do Estado, tem apoiado bastante o nosso município. Principalmente não só na nossa área, mas em outras áreas que é percebido pela nossa população. Muito bacana. Eu que te agradeço, beleza, a participação, o atendimento ao nosso chamado aqui. Que a Labifonia está sempre de portas abertas para falar desse bom trabalho que você faz na zona rural da nossa cidade. Que gera impacto não aqui, mas em toda a nossa região. Perfeito. A gente agradece aqui a estrutura, a comunicação, o trabalho de cada um aqui faz efeito com coração e com profissionalismo. A gente agradece. Enfim, obrigado pela oportunidade. Beleza. E a gente que agradece a sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.